Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Campeonato Brasileiro, nona rodada, Atlético Paranaense vs Flamengo Rapaziada, eu tô aqui animado, mas o jogo pro Flamengo hoje vai ser dificílimo contra o Furacão Lá na Arena da Baixada O Flamengo com time completo, já é difícil ganhar dos caras lá Imagina hoje, menos 9, 109 titulares aí o Flamengo, entendeu? Sem contar o Tite também que tá suspenso e não foi pro jogo Enfim, o Flamengo tá todo desmantelado, mas a gente continua acreditando Se conseguir um empate lá, trazer um pontinho, tá bom, irmão É claro que a gente vai em busca da vitória Então o meu palpite pra esse jogo é 2x1, Mengão Não, não tem empate não, vai ser 2x1 para o Atlético, tem nada de empate Tu só fala 2x1, hein, cara Porque o 2x1 pra mim sempre dá certo Vai dar errado, quando ela fala 2x1 pro outro time o Flamengo sempre ganha Ah, para Galera, pra você que tem aquele saldo parado lá no FGTS Tá precisando de uma grana e não sabe como resgatar esse valor Nós queremos te indicar a Mais Ágil A Mais Ágil já trabalha há muito tempo aí no mercado Ajudando milhares de brasileiros a resgatar o seu valor parado lá no FGTS Nós iremos deixar o link no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo Não perca essa chance, entre em contato com eles através do link Acordando tudo lá, dentro de 24 horas aquela grana que tá lá parada já vai estar na sua conta Então não perca essa chance, tá bom? Link aqui no primeiro comentário fixado Caraca, o Flamengo tá sendo pressionado Vamos tirar essa bola daí, gente Rossi, dá um bicão lá pra frente, Rossi Pelo amor de Deus, Rossi Não dá pra sair, dá um bicão lá pra frente, pô Caraca, o negócio tá bom É, o jogo começou a todo vapor, rapaziada O Rossi tá aguentando a pressão A todo vapor o jogo começou Flamengo lá, Atlético Paraná SK Tá bom o jogo, hein, tá bom Nossa, você não aguentou a pressão, hein Bora, bora, bora Vamos Luiz Araújo, tomou isso? Isso, moleque Vai, 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 vai pra cima Tá jogando muito, filho Vamos, Léo Ortiz, vamos? Ó o Bruno Henrique ali, ó Bolão, vamos Lohan, vamos Caraca, maluco Não dá pra tu não, Lohan Caraca, aqui ó O Lohan dominou essa bola Escapuliu um pouquinho, cara Ó, jogadaça ali do Léo Ortiz, hein Se essa bola não escapou ali, caraca O Lohan ia sair frente a frente com o goleiro Só pra fuzilar, cara Vai, 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 vai Ah, que isso, cara Vai, Childa, Childa Que isso Ô, amigo, por que tu não pegou direito, hein É, mano, ó O jogo tá lá e cá Agora, finalização certeira na direção do gol Nenhuma ainda com perigo, entendeu O Rossi ainda não teve trabalho O goleiro do Atlético também ainda não teve trabalho Mas vambora, Gerson, vambora, dando gol Isso Putz, grilo É, rapaz, gato É isso aí, tira tudo Complicado, hein 42 minutos aí do primeiro tempo já Pô, o jogo Os primeiros 15 minutos Começou muito bom, entendeu Deu até uma enganada Porque os 15 minutos Tava meio que uma trocação Não teve lance de perigo De gol Chances reais, entendeu Deu uma enganada Mas depois o jogo ficou meio morno O Flamengo também tá levando o jogo Meio a banho-maria Até porque, cara Sem nove Sem nove jogadores É complicado, entendeu Ai, ai Mas vai dar certo Vai dar certo A gente vai conseguir fazer um gol aí ainda E vai sair vitorioso Não vai Show do intervalo Obrecimento Casal rival react A diversão das reações Bolão, hein, Pedro Vamos lá, tira aí Tira aí, tira aí Tira aí, tira aí Cara, mas olha a bola Que o Leo Ortiz meteu no Lohan Olha Ele tem uma sensação bonita Que isso, mano Bora, bora Vai, Gerson Acorda, Gerson Não pode perder essa bola assim não, cara Pô, pelo amor de Deus, mano Pô, viu Tava dormindo ali Perdeu a bola, cara Pô Ai, meu Deus Não acredito, gente Pô, atenção aí, hein, Flamengo Bora, bora, bora Vai, 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 vai Juta Caraca, não acredito Que tu perdeu essa oportunidade, não Caraca Meu Deus 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 Cara, sorte que o Magson Perdeu, hein É, mas eu acho que tava um pouquinho À frente ali, ó Que isso, cara Se ele faz esse gol aí O Vaia no lábio Ele tava um pouquinho Eu ia ter que pulvar Mas se não tivesse Mesmo assim Se tivesse feito só Depois que ia pulvar A oportunidade que ele perdeu ali Sozinho, cara Vamos, vamos, vamos Dá a ver Vai pra cima aí, vai pra cima aí, ó A liga esquerda O Pereira tá pedindo O Gabriel Luiz Cara, trece a bola Vai, tira Pegura Pegura Caraca, o bicho é muito cagado Mal eita Tô falando É muito cagão É muito cagão Gabriel Gabriel Barbosa Mal eita Impedido 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 Mas calma O Vaia tem que ver isso aí O Vaia tem que ver isso aí O Vaia tem que ver isso aí Até o momento Nem impedimento Olha lá Ele tem que ver Segundo toque aí Na hora que o Davi Luiz Mandou pra área O Gabigol tá impedido lá Mas ele tem que ver o segundo toque Ali do Luiz Araújo Impedido O Vaia tem que ver O Vaia tem que ver isso aí Calma, calma Vai validar Vai validar Olha lá O corpo do zagueiro Tá à frente Ele tem que pegar no ombro Do zagueiro lá Tem que pegar no ombro Do zagueiro lá O Thiago Heleno Ah, ele tá caindo Entendeu Tem que pegar no ombro certinho Tava na mesma linha Ali o olho no fio Ai, deu Ah, impedido Valida 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 Gabigol é uma comédia Que até disse Gabigol é uma comédia Olha, tira essa bola daí Tira essa bola daí Vamos, Vitor Hugo Isso Vamos, Pedro Sobrou, é nosso Ah, pelo amor de Deus Vamos, Vitor Hugo Tirar Ah, meu Deus do céu O Atlético Paranaense também Sempre revela bons goleiros Impressionante, mano Ih, rapaz, ó Ih, pênalti claro, então Eu acho que vai dar ruim, hein Porque ali, ó Um ataque ali Um lance Que parecia que não ia dar em nada O jogador do Atlético Paranaense Foi, chutou na direção do gol E bateu no braço do Davi Luiz, mano Ele vai dar pênalti Porque o Davi Luiz Mas ali foi bem claro É, o Davi Luiz Tá com o braço um pouco aberto E porra, mano Ele tá com o braço aberto Ele tá elevando a... Bem claro Já nessa cidade De ele estar com aquele braço dele Caralho, ele vai dar pênalti, mano Tô até nervoso Que eu não tô conseguindo Nem falar, explicar, mano Não tem nada que seja mesmo Olha isso Não, tu não tem nem o que reclamar, pô É pênalti Olha, o braço dele tá aberto Ah, bateu bem no meio do braço Ele vai dar o pênalti Ele já tá vendo lá no Vajal Tá ótimo Pênalti pro Atlético Paranaense Só não pode perder, né Tem nem o que reclamar, cara Foi pênalti claro Agora a torcedora mudou, viu A fisionomia aí Fernandinho na cobrança O Rossi vai pegar, irmão Bora converter isso aí O Rossi vai pegar, ó Não vai O Rossi vai pegar, ó Vai pegar, ó Não vai O Rossi vai pegar, ó Não vai Pegou, Rossi Pegou Foda, cara. No finalzinho é foda, cara. Dá uma dor no coração, mano. Ah, Davi Luiz, não adianta ficar com essa cara de pamonha, não. Caralho, no final, tomar gol assim no finalzinho é fogo, cara. Um jogo que tava equilibrado até o momento. Aí um lance ali que parecia que não ia dar em nada. O atacante do Atlético Paranaense chutou, pegou no braço do Davi Luiz. Foi pênalti claro, entendeu? Foda, são lances que acabam decidindo a partida. Davi Luiz fez uma cara de pamonha ali, tipo assim, não tô acreditando. Foda, foda. Rapaziada, último minuto do jogo, hein? Escantei pro Flamengo, vem bola na área, irmão. Pô, era sete minutos, ele deu mais ou menos. Tem que ir até o Rocio pra área, irmão, é o último minuto, ó. Tira! Tem que respeitar esse manto aqui, ó. Tem que respeitar, porra, no último minuto. Isso aí é jogo de time que vai ser campeão. Isso aí é jogo de time que vai ser campeão, irmão. Não sei de quê. Porra, tem que respeitar esse manto aqui, ó. Tem que respeitar, irmão. Tem que ter acabado, já era nem pra ele deixar. No último minuto, o moleque ainda, nem sei o nome dele. O Daron que puxou o saco. Olha lá, ó. Ó. Você é louco, irmão. O Daron que puxou o saco. Você é louco. Tá na cara aí que o Daron que fez isso pra jogar Flamengo. Fora, porra, meu irmão. Porra, no último lance do jogo. Esse menino, a gente não vê nem ele jogando direito, né? Ele é da base ainda, nem sei. Nem sei qual o nome dele, irmão. Caraca, maluco. Everton Araújo. Everton Araújo. Isso aí é jogo de time que vai ser campeão, irmão. Você é um puxa-saco. Porque já era pra até acabar do jogo, você foi dar mais um minuto, não sei pra quê. Pra acontecer isso aí, pro Flamengo empatar, é só puxa-saco. Que que é isso, meu irmão? Que jogo de time. Que gol, né? Que gol. É, rapaziada. Tô aqui com o coração a mil ainda. Não sei por quê. Porque você sabe que o Flamengo só vem quando o pessoal puxa o saco. Cara, jogo equilibradíssimo. Entre o Flamengo e o Atlético Paranaense. Como são todos os jogos entre essas duas equipes. Cara, no finalzinho ali o Flamengo conseguiu o empate. O empate foi merecido. É igual eu falei pra vocês. Não foi. O Atlético Paranaense é um time muito difícil de ganhar deles lá na arena, entendeu? Não foi merecido não. O Flamengo quando tá com o titular lá já sofre. Imagina hoje todo desmantelado. Então, cara, nós temos que vangloriar esse empate aí do Flamengo hoje. Porque isso aí, ó, é jogo de time que vai ser campeão, irmão. Vai ser campeão no serra. Vai ser campeão. Puxando assim, né? Puxando o saco. E o Daronto que puxou o saco. Era pra ter sido encerrado antes. Enfim, pra vocês que ficaram conosco até aqui. Caso tenham gostado do vídeo, deixe o seu like aí. Caso ainda não sejam inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal e dê essa moralzinha pra gente, tá bom? Nunca se esqueçam, ó. Mengão sempre.